Essa é uma noite sonhada há muito tempo, que hoje se concretiza. Quero falar um pouco para vocês sobre o autor. Ele se formou em Teologia no Seminário Presbiteriano Independente, em São Paulo. Apesar de todo esse conhecimento teórico, essa base teórica, mas a marca do pastor Noidi, quem conhece ele, a marca dele sabe que é a ação. Muito trabalhador, incansável, pastor de coração, que atende as pessoas. Essa alma muito boa, na verdade não vem dele, é o amor que ele tem por Cristo. E a gente vem conversando um tempo para cá. Eu sou um dos grandes incentivadores desse projeto do livro, peguei bastante no pé dele. Passar a experiência dele através de um livro, isso pode ir muito longe, ajudar pessoas em lugares mais remotos, pessoas que estão passando por diversas fases do ministério e da vida. Esse é um instrumento que pode ajudar. Sentou, escreveu, agora vai gerar ação em outras pessoas. Para falar da obra, eu vou deixar que o próprio autor fale um pouco para vocês. Mas eu sempre tive a convicção de que Deus estava me dirigindo. Nunca pensei em escrever. O André falou que eu sou mais de colocar a mão na massa, de fazer e escrever. Alguns almoços ali, ele, o Lucas, a Teise, a Camila, me incentivando a escrever. Eu comecei a pensar nisso. Isso veio depois de uma experiência que eu tive. Eu creio que quem dá o crescimento é Deus. E eu senti no coração então de compartilhar um pouco com eles. Eu tenho um amor muito grande para com pastores. Tem hora que passa, alguma situação e para quem que lhe corre. Então eu senti o desejo de me dedicar um pouco aos pastores. Eu tenho um sonho, eu gostaria que esse livro chegasse. São aqueles colegas que nunca tem um encontro com um pastor, uma dificuldade para encontrar um livro. Então eu queria que esses livros chegassem para esses pastores, sabe? Chegassem no coração para abençoar. 42 anos tem muita história, mas eu vou contando algumas coisas do ministério, do pastorado. E ilustro com experiências. Eu gostaria que vocês lessem. Gostando, passem para outros e incentivam para adquirir mesmo, chegando na mão dos pastores. Meu objetivo é que esse livro abençoe muita gente. Mas o que eu gosto mesmo é de estar com gente, que está com a igreja, que serviram ao Senhor. Essa é a minha paixão. Uma das coisas que eu trato aqui é o seguinte. Quem não gosta de gente, não serve para ser pastorado. Você que é pastor como eu, ou estuda buscando pastorado, eu indico encontrar com o Noedi, no pastor, pessoa comum, com chamada em comum. Pude ler esse livro e é muito agradável você caminhar com ele, ouvir dele, das experiências dele, do relacionamento dele com Deus e com a igreja. Vale a pena. Eu espero que você, como eu, seja ricamente abençoado ao conhecer um pouco mais do Ministério Pastoral através da vida e experiência desse servo de Deus. Que Deus abençoe. Pastor, pessoa comum com o chamado em comum. Um livro que todo pastor, presbítero e aqueles que almejam o Ministério Pastoral precisam ler. É um livro que sai da teologia acadêmica e leva para a teologia prática, para o dia a dia, para a realidade da igreja local, para a cultura da comunidade. O reverendo Noedi passa, através deste livro, as suas experiências. Muitos não conhecem as tantas atividades que faz um pastor. As suas lutas diárias. E através deste livro, ele consegue externar a realidade da maioria dos pastores que buscam ser relevantes dentro de seus bairros e pequenas comunidades. Um livro que trata de todas as áreas da vida de um pastor. E através destas experiências, ele toca na alma do leitor, ajudando-os e incentivando-os a não desistir do chamado pastoral. Eu tenho acompanhado e caminhado com o pastor Noedi há mais de 20 anos. E ao ler este livro, eu me senti conversando com ele, sentado a uma mesa e ouvindo muitas de suas mensagens. Eu tenho certeza que este livro vai abençoar todos aqueles que lerem e será um renovo para pastores, líderes e presbíteros. Deus abençoe. Música 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 Música